Eu pensei muitas vezes se eu gravaria ou não esse vídeo, muita gente que tá me assistindo aí agora pode achar exposição demais, eu também acho, por esse motivo eu tinha decidido algumas vezes que eu não falaria sobre o assunto, hoje eu simplesmente resolvi gravar esse vídeo, eu tava gravando outros vídeos antes e aí eu falei, eu quero falar, eu quero gravar, sinceramente eu não sei quando eu vou liberar esse vídeo ainda. Mas enfim, eu vou tentar fazer aqui um relato, vai ser um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal, é muito pessoal isso, eu sei, mas eu vou tentar contar um relato, o que aconteceu, o que eu senti, como que foi comigo, eu sei que muitas mulheres já passaram por isso, Mas o ano passado, em outubro do ano passado, eu descobri que eu tava grávida e foi muito louco, foi a melhor sensação do mundo, eu digo assim, você entra num mundo mágico quando você descobre que tá grávida. Parece que é tudo diferente, parece que é tudo muito melhor, parece que a vida naquele momento é doido, mas parece que a vida naquele momento tem totalmente outro sentido e foi exatamente isso que eu senti, eu fiquei muito elétrica, eu fiquei em choque, Ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz e foi um misto de sensações, de emoções, de felicidade. Eu sempre soube que eu queria ser mãe, sempre que alguém me perguntava sobre o assunto, eu dizia que sim, que eu queria ser mãe. Eu até brincava que eu queria engravidar com 25 anos, eu engravidei com 26, provavelmente quando eu liberar esse vídeo eu já vou ter 27, falta uma semana pra eu fazer 27 anos. Mas eu sempre soube disso, que eu queria engravidar, que eu queria ser mãe. Eu tenho muitos sonhos, gente, eu acho que eu nem falo muito sobre isso aqui, mas eu sonho muito e esses sonhos, quando é muito real, tem algum significado. Eu sonhei aquela semana muito com criança, com bebê, eu lembro exatamente de cada sonho. E aí eu acordava e falava, nossa Gustavo, eu sonhei com um bebê hoje. Aí depois de dois dias eu sonhei de novo com um bebê. Aí naquela mesma semana eu falei, você acredita que eu sonhei de novo com criança? Será que alguém vai engravidar? Será que alguma coisa vai acontecer? Sei lá. E aí no sábado daquela semana, uma super amiga minha, amiga irmã, me contou que eu tava grávida. E eu falei, era por isso, era sobre isso, né? Eu tava sonhando porque alguém muito próximo a mim tava grávida. Naquele mesmo sábado, à noite, eu descobri que eu tava grávida. Sem explicação alguma, eu falei, eu vou fazer um teste de gravidez. Aí o Gustavo falou, tem certeza que você quer fazer? Tava dois dias atrasada e assim, dois dias no meu ciclo não é nada. Eu ia pra uma festa, guia bebê na festa, enfim, eu queria, era uma festinha na casa do meu pai de Halloween. E aí eu falei, antes disso eu quero saber, porque sei lá, alguma coisa, sei lá gente, eu queria fazer o teste. Aí passei na farmácia, comprei o teste mais baratinho que tinha, fiz o teste. Deu um positivo muito clarinho assim, são dois palitinhos, né, que tem que ficar vermelho. O segundo ficou muito clarinho. O Gustavo acabou derrubando esse teste na pia, a gente não sabia se tinha molhado, aí se deu alteração. Enfim, foi uma confusão. Só que tinham dois tracinhos ali, um positivo mais clarinho, mas era um positivo. Eu fiquei surtada, eu falei, eu vou comprar outro. Aí eu já comprei um teste um pouco mais caro, um teste um pouco mais famoso, né, e fiz novamente. A noite, um pouquinho antes de ir pra festa, eu fiz o teste novamente e deu positivo. Mas assim, deu positivo muito rápido. A gente guardou isso só pra gente durante um tempo e depois a gente contou pra pouquíssimas pessoas, só pra família mesmo. Foi muito emocionante. Ainda bem que eu não gravei esse momento. É assim, tudo da gravidez eu queria que fosse algo nosso, algo meu, algo que eu pudesse guardar e eu não gravei. Talvez se eu tivesse gravado eu ia ver aquilo e seria pior. Quando eu pedi, eu precisava assistir sobre aquilo. No começo o Gustavo até falava, Carol, para de ficar, parece que você tá vendo sobre isso e você vai ficando mais triste. Eu falei, não, eu quero saber, eu quero assistir, eu quero ouvir pessoas falando sobre isso. E de certa forma essas pessoas me ajudaram. O porquê eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu tenho certeza que Deus me escolheu pra passar por isso, pra ajudar outras mulheres. Tivemos uma viagem em família. Era um feriado e aí teve uma viagem. Nessa viagem, pras poucas pessoas da família que tava lá, a gente contou. E aí, logo que eu voltei dessa viagem, sei lá, a gente voltou da viagem na terça-feira. Na sexta-feira eu tive um sangramento. Na hora, assim, é uma sensação de você perde o chão, sai do seu controle. A partir daquele momento, tudo saiu do meu controle. Eu liguei pro Gustavo, liguei pra minha mãe, pra minha madrasta também. E Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que a minha madrasta, ela tava uma rua do lado do hospital que eu fui, do pronto-socorro que eu fui. Ela tava numa consulta ginecológica e o ginecologista dela falou, Olha, pede pra Carol fazer isso, isso e isso. Então, assim, eu tava totalmente perdida. Foi Deus naquele momento, naquele dia, que colocou ela naquela consulta com aquele médico que ajudou, que instruiu o que a gente tinha que fazer. Mas o Gustavo tava trabalhando, foi pro hospital, eu tava em casa, fui pro hospital, ela tava na consulta, na rua do lado, foi pro hospital, chegou antes, já conversou com o pessoal. A hora que eu cheguei já tava tudo mais ou menos encaminhado, só que eu demorei muito pra chegar. Era uma sexta-feira, São Paulo trava. Fui pro hospital, passei ali na consulta e, gente, muito louco, porque, assim, pronto-socorro, um excelente pronto-socorro aqui em São Paulo, referência em maternidade, enfim. Cheguei lá, os médicos fizeram tudo que tinha pra fazer, exames e tudo mais, só que eu senti um atendimento muito frio. Eu saí de lá falando sobre isso, eu não sabia o que aquilo queria dizer. Provavelmente eles já sabiam, né, mas eu senti algo muito frio. No final, a gente perguntou pro médico que tava de plantão, tá, mas o que que tudo isso quer dizer? Tanto que quando a gente... Tá, eu vou por partes. Falei o que tava acontecendo, eles pediram pra eu fazer um ultrassom. O ultrassom, a minha médica, a minha ginecologista tinha dito, Carol, antes de tantas semanas, de tanto tempo, não faça. Porque pode ser que você não veja, que você não escute coração, isso vai te apavorar, então não faça. Então, eu já entrei na sala, tipo assim, se eu não ver muita coisa, se não tiver muita coisa, eu já tava um pouco mais tranquila, porque a minha médica falou que antes de um período, eu talvez não conseguiria ver, até aí tudo bem. Eles pediram o ultrassom e o beta. Eu já tinha feito o beta, eu até esqueci de falar, mas depois que eu fiz os dois exames de farmácia, eu fiz o beta, porque, né, eu não conseguia acreditar direito naquilo, eu fiz o beta. Então, eu tinha uma referência ali de beta e eles fizeram novamente pra saber se tava evoluindo, enfim. Então, eu fiz o beta e fiz esse exame, esse ultrassom, foi o primeiro ultrassom. Aquele ultrassom que a minha médica falou que talvez eu não veria muita coisa, exatamente foi isso que aconteceu. Não vi nada, tinha uma bolinha ali, a médica que fez o exame me falou, olha, Carol, aqui é o saco gestacional, tá tudo certo, mas você precisa acompanhar pelo beta. E eu tava muito aérea, assim, sabe? Eu não conseguia perguntar. Depois, eu até fiquei pensando, nossa, eu deveria ter perguntado isso, deveria ter feito isso. Na hora, gente, ela falava, eu, hum, tá, sabe assim? E aí, voltamos pra sala do médico, no pronto atendimento, com o resultado do beta e o ultrassom. E aí, a gente entrou na sala dele, ele tava no telefone com a minha médica, com a minha ginecologista. E aí, ele desligou o telefone e falou, ó, o beta tá tanto, eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente se apega a pouca coisa, gente. Qualquer coisa que alguém falasse em um vídeo desse, eu naquela situação, eu pegava as minhas referências e fazia os meus cálculos e tentava entender. E, na verdade, assim, a gente não é médico, não. A gente se apega nessas coisas, então, por esse motivo, eu não vou falar as referências, enfim. Mas, é, tava baixo, tava bem mais baixo do que eles imaginavam. Como, pra mim, aquilo era tudo uma novidade, a referência que ele me falou, eu falei, nossa, que bom, que bom que tá assim, porque tava muito mais alto do que o primeiro que eu tinha feito, mas não o suficiente, entendeu? E a gente perguntou, tá, mas o que que isso quer dizer? Tá tudo bem, não tá, pode acontecer, não pode. Aí, ele falou assim, é melhor você conversar com a sua médica. É desesperador, porque, assim, ele que eu tinha ali na minha frente, era só ele que conseguia me ajudar naquele momento, sei lá quando eu ia conseguir marcar uma consulta com a minha médica, mas uma coisa que ele falou foi, se piorar, você volta. Tem que ser disso pra menos, né? Tem que parar o sangramento. E fiquei em casa, ele passou a medicação também, eu fiquei de repouso absoluto, absoluto, de sexta pra sábado, eu só levantava pra ir no banheiro fazer xixi, aí é aquela, assim, é uma tortura, porque toda vez que você vai no banheiro, você pede a Deus que tenha menos, e não tinha menos, tinha vez que tinha mais. No sábado, a gente decidiu voltar pro hospital, porque tinha piorado, não melhorou em nada, enfim. Eles pediram novamente o exame, o ultrassom, o beta não pediram porque não tinha dado as 48 horas, né? Precisa de 48 horas pra dar uma diferença. Então não tinha dado, então não tinha por que fazer o beta novamente. Eu entrei em contato com uma médica, que não é a minha médica, é uma médica, enfim, que eu tinha contato há um tempo atrás, super querida. Mandei mensagem pra ela, falei o que tava acontecendo, as referências todas, e ela simplesmente falou assim, olha, em 48 horas, disso era pra tá isso, não tá, o seu quadro é de uma gravidez não evolutiva. Mas assim, ela foi curta e grossa, sem nenhum, sem nenhuma sensibilidade. Eu entendo que a pessoa trabalha com isso, que a pessoa passa por isso sempre, né? Pra ela como médica, aquilo é normal. Mas pra mim, gente, não era. Eu tava desesperada, eu precisava de alguém pra me ajudar. A minha médica, eu não sabia quando eu ia conseguir marcar a consulta novamente, mas naquele momento, acho que no sábado mesmo, eu liguei pra uma consulta de emergência. E essa médica, gente, aí vocês perguntam, por que você não mandou mensagem pra médica? Por que você não tentou contato? Eu só tinha o telefone do consultório pra poder marcar, da clínica pra poder marcar. Eu não tinha o telefone pessoal dessa médica, eu tinha passado em duas consultas com ela só, uma médica do convênio. Então, a gente tinha acabado de ter esse contato e eu não tinha o contato pessoal dela. Então, também não conseguia falar com essa minha médica, né? E como eu tava falando pra vocês, a gente voltou no sábado pro hospital, eles pediram novamente o ultrassom. Nesse ultrassom, eles já não conseguiam mais ver o saco gestacional. Ela falou, você expeliu, tá tudo bem, graças a Deus, você expeliu naturalmente, isso não te causou nenhum dano, não vai precisar fazer curetagem, foi natural, tá tudo bem. Dos piores cenários, esse é o melhor, entende? Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em muitas mulheres que estão passando por isso, que já passaram por isso, que já tiveram as suas bênçãos, os seus filhos ou não, que estão nesse momento difícil. Porque assim, gente, eu poderia me render, eu poderia ficar naquela tristeza que foi, ou eu poderia me levantar, e eu optei por me levantar, por focar no meu trabalho, por entender o lado positivo dessa história. No começo a gente acha que não tem lado positivo. Eu pensei, vou focar no que eu gosto, focar no meu trabalho, Deus vai me dar as respostas no momento certo. Cada mãe, encada grávida, lida de uma forma, entende de uma forma, encara de uma forma, cada pessoa é uma pessoa. Eu tô contando aqui pra vocês o que aconteceu comigo. Me emociono sim quando eu falo do assunto, é algo que eu ainda fico triste em alguns momentos, mas eu não me deixei abater, porque assim, se Deus me escolheu, Ele sabia, Ele sim sabia que eu seria forte. Eu não tinha a menor noção que eu ia encarar dessa forma. Ele sabia que eu era capaz, que eu seria forte. Que isso daqui, essa história, esse vídeo, esse momento, essa dificuldade que eu passei, pode ajudar muitas outras mulheres. Antes era só, ah, se acontecer, tudo bem. Agora não, agora eu torço pra que aconteça. Um dos meus maiores sonhos pra esse ano é que eu fique grávida, que eu tenha o meu neném, que a gente consiga realizar isso. Entenda que, se você tá passando, você é muito mais forte do que você imagina. Deus jamais te colocaria nessa situação pra te fazer sofrer, se ele não tivesse uma benção muito maior lá na frente. Eu tenho certeza que eu vou ter meu neném, eu tenho certeza também que você que tá me assistindo, se você já não tiver o seu depois da sua perda, você também vai ter. Se essa for a sua vontade, se esse for o seu tempo também. E eu tenho certeza que Deus escolhe os fortes pra passar por isso. Nem a gente sabe o tanto que a gente é forte. Eu me achava assim, ó, Deus provou pra mim, minha filha, que eu sou muito mais do que eu imagino, entende? Você não tá sozinha, muitas mulheres passam por isso, cada uma com a sua história, com a sua intensidade, com os seus problemas, mas você não tá sozinha. E depois, inclusive, que tudo isso aconteceu, eu vi o quanto acontecia, o quanto era comum, e eu não imaginava. Como eu falei pra vocês, eu não quis dar referências, não quis dar muitos detalhes, porque a gente se pega nos detalhes, a gente se apega nos detalhes, né? A gente começa a usar o que aconteceu com o outro pra trazer ali pra gente, enfim, eu fiz muito isso, e muitas vezes eu dei uma pirada, eu perdi com seis semanas. Eu não sei nem como finalizar esse vídeo, mas foi bom pra desabafar, pra falar com vocês, pra contar o que aconteceu, pra deixar aqui o meu relato, e pra tentar de alguma forma, se esse vídeo ajudar uma pessoa que passou pelo que eu passei, pra mim valeu, sabe? E eu espero do fundo do meu coração que eu venha aqui trazer boas notícias pra vocês em breve, e é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto